Olá, tudo bem? Se estou com Orofina em Campo e nesta edição do 13 de março de 2020, confira o tratamento da metrite e também do edema de uberi em vacas. E ainda hoje a Juliane Pires, do time de atendimento ao cliente, vem responder qual o melhor endectocida para usar no rebanho. Participe do nosso programa, o número do WhatsApp é o 16981818687. E a gente começa essa edição visitando o Alto Paranaíba, região de Minas Gerais. Na terra do leite, o tratamento da metrite é feito com soluções da nossa Orofina, o seu de animal. Animais de alta produção leiteira estão expostos a várias doenças que podem comprometer a performance. Uma delas é a metrite. É um processo inflamatório no útero do animal. Geralmente ocorre logo após o parto, quando o animal tem um parto auxiliado ou tem algum quadro de retenção de placenta. A gente tem o protocolo de acordo com o grau de metrite. O condomínio Terra do Leite, em São Gotardo, Minas Gerais, usa o protocolo indicado pela Orofino Saúde Animal. A gente preconizou o tratamento aqui na fazenda, está utilizando o lactofur, que é uma molécula à base de ceftofur, que a gente tem um bom resultado nessa parte uterina, associado ao maxicã, que é um anti-inflamatório de eleição aqui na fazenda. E o protocolo a gente usa ele dose única, aqui na fazenda, por uma facilidade de manejo, até para os funcionários aqui, tem tido ótimos resultados. A gente usa bastante produto da Orofino aqui, eu como responsável pela parte da sanidade, trabalho mais diretamente com o produto, então tenho a agradecer a parceria, e são ótimos produtos que dão bons resultados. Com os resultados dos protocolos e a constante assistência técnica, o condomínio Terra do Leite confia cada vez mais nas soluções da Orofino para alavancar os índices produtivos da fazenda. A equipe tem nos auxiliado, principalmente agora na nova extensão que eles estão desenvolvendo, na parte da nutrição animal. A equipe regional aqui tem me auxiliado muito no monitoramento da forragem, da silagem. Nós estamos aí um passo a frente agora com eles no novo processo de estilagem, esse ano que ainda vai acontecer aqui na nossa fazenda. Então a parceria tem dado muito certo, sim. Essa é a terceira e última reportagem sobre a terra do leite. Eu quero agradecer demais, em nome do time do Orofino em Campo, a propriedade por ter aberto as porteiras para a gente conhecer e poder mostrar para o Brasil o mais alto nível de tecnologia empregado no rebanho leiteiro. Parabéns mais uma vez por esse trabalho e por ser exemplo para a pecuária leiteira do nosso país. E agora a gente tem a participação do time de atendimento. Encerrando a semana, vem para cá, Juliane Pires, que tem dúvidas sobre quem trabalha com suínos, também para pecuarista, muita coisa boa, né, Ju? Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, em quais fases de produção dos suínos eu posso utilizar o Maxi Can 2%? O produto que a gente mencionou tanto essa semana, mas para o rebanho leiteiro, né? E agora você está trazendo um exemplo para quem trabalha com suinocultura. É, e a vantagem dele, Ju, é que ele pode ser utilizado em todas as fases de produção dos suínos, inclusive reprodutores de central de inseminação e também fêmeas gestantes e lactantes. Muito bem, vamos colocar o Maxi Can 2% na tela. Tá aí, então, Maxi Can que deu uma mudadinha na embalagem, mas a qualidade continua a mesma e a eficiência também, porque olha, eita produto que faz sucesso no campo, né? Bom, agora a gente vai ter mais uma pergunta, mas ela vai ficar para o próximo bloco. A Juliane Pires vai falar qual é o melhor endectocida para usar no rebanho. E ainda hoje tem também o tratamento para o edema de uberi em vacas. Não saia daí que a gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor endectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. Superion é a solução da Ouro Fino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o Fipronil e o Fluazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion 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 Tecno Show Comigo 2020 Tecno Show Comigo 2020 A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro. 580 expositores, 120 mil visitantes, mais de 150 palestras, informações, negócios e tecnologias. Tudo em uma estrutura completa. Tecno Show Comigo 2020, de 30 de março a 3 de abril, em Rio Verde, Goiás. E agora a gente tem mais uma perguntinha que o time de atendimento ao cliente vem compartilhar com a gente hoje. Juliane Pires, vamos lá. Juliane Pires, vamos lá. Pergunta na tela. Qual o melhor endectocida para facilitar o manejo da propriedade? O que você indica? Então, tem propriedade que tem bastante dificuldade em ter um manejo contínuo dos animais mesmo. E o melhor endectocida neste caso é o Master LP, porque ele tem uma longação, né? O animal pode ficar 4 meses sem aplicação de endectocida. Então, você vai ter economia de manejo, maior eficácia no tratamento e também uma maior oportunidade de ganho de peso. O Master LP, ele é mais indicado, principalmente, né? Para recria e na desmama, que é onde os animais têm o maior ganho de peso. Muito bem. Então, o Master LP, vamos colocar o produto na tela, que também deu uma mudada boa na embalagem. Lembrando que esse produto você compra nas melhores lojas agropecuárias do país, certo? E compre sempre produtos na revenda que seja de sua confiança. Muito bem, Ju. Obrigada pela sua participação. Quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer no domingo, lá pelas 9h30 da manhã, mais ou menos? Assistir o Ouro Fim e Campo. Muito bem, era isso que eu queria escutar. Então, assim como a Ju, você também está mais do que convidado para assistir ao nosso Ouro Fim e Campo, a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília. E Ju, quero te agradecer pela sua participação aqui hoje, compartilhando dúvidas tão pertinentes para o dia a dia das fazendas. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Até a próxima. Bom, lembrando também que a Ju falou sobre o Mastro LP, que ele é mais recomendado para a fase de desmama e também ali na recria. Mas a gente tem outras soluções para serem usadas na fase de terminação, logo no nascimento dos bovinos. Fique ligado, você conhece todos esses produtos lá no nosso site, ourofinosaudeanimal.com. E agora a gente termina essa edição mostrando como que deve ser feito o tratamento do edema de Uber, um problema muito comum nas fazendas que trabalham com pecuária leiteira. Proprietário de laticínio, Michael, resolveu há alguns anos montar a própria fazenda para fornecer leite para a empresa. O local foi planejado para ser referência em qualidade para todo o extremo oeste de Santa Catarina. Por isso, investiu no famoso tripé da pecuária, reprodução, nutrição e sanidade. A grande maioria das vacas que estão aqui estavam em uma outra propriedade que nós tínhamos de vaca a campo. Onde lá nós estávamos produzindo com 17 litros por dia, 18 litros por dia. Trouxemos as vacas para cá, em dois, três meses nós pulamos para 36 litros por dia, com os mesmos animais. A propriedade de Laquilelo conta com 300 animais de alto valor genético que recebem constantemente cuidados para o bem-estar. Das bezerras criadas isoladas até as vacas em Compost Barn, barracão com piso diferenciado para o conforto delas. Na parte da bezerra, uma bezerra bem confortável, bem alojada. Ela vai desenvolver muito melhor, ela vai desenvolver mais rápido, você vai ter uma aparição mais cedo. E a parte de produção de leite, desde o pré-parto, a produção de leite, o bem-estar trabalha muito em cima de imunidade. Na parte sanitária, o gerente se preocupa com os casos de edema de úbere, mal que pode prejudicar a produtividade e a longevidade dos animais. O edema dá um desconforto. Como a vaca faz um parto, entra em esforço elevado, o edema, o esforço elevado, ele prejudica. Por isso eles ficam sempre de olho? Sempre de olho. Muito atento a esse protocolo. Depois de receber informações da equipe técnica da Urfino, Maurício adotou o controle do problema com o Maxican 2% na forma injetável. O anti-inflamatório é usado no pré e pós-parto. Dessa maneira, está garantida a saúde do úbere. O edema de úbere é uma das grandes preocupações do produtor rural, porque pode comprometer todo o sistema mamário desse animal. Deu bastante resultado. A parte de produção, atingiu o pico de produção bem mais rápido com a entrada do Maxican, no protocolo de pré-parto e pós-parto. E a assessoria da Urfino só nos traz conhecimento. Ajuda bastante. Com tudo isso, em dois anos de trabalho, a fazenda Laquilelo já alcançou média de 36 quilos de leite diários por vaca. E atingiu produção total de cerca de 5 mil quilos por dia. E eles não querem parar. Nós como empresa, nós evoluímos muito nos últimos anos e tenho certeza que nós estamos no caminho certo e vamos continuar evoluindo bastante. Tá certo então. A gente fechou com chave de ouro essa edição do Ouro Finicampo, mostrando o tratamento do edema de úbere. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, domingo, 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na telinha do canal do Boi. Eu te espero. Curta o final de semana com a família e com os amigos. Até mais. Tchau.